O homem que tem lá, tu me fala. Tem que ir lá na porta e dizer assim que eu não ia entrar. O homem que tem lá, tu me fala. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 A Mãe. Quando o amor toca o coração E traz um sentimento maior que a paixão Passa o olhar, o toque nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E a cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi mais que me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Boa noite a todos Boa noite Bem-vindo ao seu Casamento Casamento Para alguns retiverem esse gostinho Já passaram uns anos atrás Esse momento de estar numa igreja Encontrar a sua amada E ligar assim E construir a tua história E aí E aí E aí Obrigado.